Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreva no canal, aperte também o sininho para as notificações que é muito importante, todos os dias sai três vídeos aqui para vocês depois do almoço. Também meninas e meninos, vou aproveitar, vou deixar o link no meu Instagram aí de baixo e também o link dos meus outros dois canais para vocês conhecerem, me apoiarem lá, se inscreverem, me enviem uma mensagem lá no Instagram que eu respondo. Bem gente, saiu novidade no caso do Padre Robson, isso mesmo, mais acusações e agora, gente, a situação está ficando cada dia pior para o Padre Robson, realmente, agora ele está sendo acusado, novas acusações de ter pago a polícia para apagar as provas, isso mesmo, para esconder toda a sujeira debaixo do tapete. Eu não vou falar muito, vamos direto ao assunto porque realmente é assustador o que eu vou ler para vocês agora e não esqueça de compartilhar o vídeo para que outras pessoas conheçam o canal e para que eu me sinta entusiasmado para continuar fazendo vídeos para vocês aqui. Já estamos indo para 300 mil inscritos. Bem pessoal, vamos então com notícia nova que acabou de sair sobre o Padre Robson, que infelizmente continua sendo suspeito daquele desvio de 120 milhões de reais, algo que chega a ser inexplicável, né gente? E se vocês pararem para pensar, nos últimos meses, ou talvez nos últimos anos, os maiores escândalos envolvendo corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, tem sido com pessoas ligadas à religião, né? Nós temos esse caso aí do Padre Robson e também temos vários outros casos que eu poderia citar aqui para vocês, né gente? A flor de lisa aí, faltam poucos dias para ela realmente ser presa, né? E a podreza na cadeia pelo assassinato do próprio marido, uma pessoa religiosa, uma mulher que subia no púlpito ali e as pessoas achavam que estava cheia do Espírito Santo de Deus, né? E nós percebemos que o Espírito Santo de Deus está bem longe dessas pessoas, né gente? Os casos são inúmeros, né? Vamos falar do João de Deus, João de Deus, né? Que era um homem que se intitulava espiritual, né? Que tinha um poder assim, um poder para curar, né? Eu acho, eu acredito realmente em milagres, eu acredito que Deus pode realmente curar, pode transformar, mas isso é uma coisa que você tem um contato direto com Deus, né? Você não precisa ter intermediários, né gente? Para falar com Deus, né? Se você tiver fé, você ali na tua casa com os seus joelhos dobrados, você consegue realmente receber a sua bênção, né? E outra coisa também, antes de ler a matéria, porque está interessantíssima essa matéria, eu queria falar para vocês, gente, sobre as pessoas, eu tenho visto alguns comentários, as pessoas falando sobre a situação, né? De que se realmente o padre desviou esse dinheiro todo, que é só devolver o dinheiro, que o dinheiro, né? Que acaba toda a situação. Gente, não é bem assim, né? Não é só devolver o dinheiro, né? Se o padre realmente cometeu esse crime, ele tem que pagar pelo crime dele, né? Se fosse fácil assim, os bandidos, as pessoas que lucram com a dor alheia, elas devolveriam o dinheiro e pronto, estavam livres dos crimes, entendeu? Mas não é assim, é realmente, é aquilo. Independente de quem você seja, do que você faça, cometer um crime tem que ser, né? Tem que pagar pelo crime, né? Felizmente, no Brasil, a maioria das pessoas que pagam por crime são pessoas que às vezes não têm acesso a um advogado, são os pobres, os negros, né? Essas pessoas são os que pagam, né? Ricos como o padre, né? Que tem essa movimentação, talvez não dinheiro, mas que ele tenha contatos, tenha poder, né? Porque o que essas pessoas realmente querem é poder. Padre Robson é suspeito de pagar policiais para destruir provas. Olha isso, gente! O escândalo envolvendo a Igreja Católica em Trindade ganha novos capítulos. Segundo as investigações da Força-Tarefa, que deflagrou a Operação Vendilhões, formada exclusivamente para apurar os supostos crimes financeiros, do padre Robson de Oliveira, de 46 anos, à frente de entidades religiosas que recebiam doações para a construção da nova Basílica do Divino Pai Eterno no município da região metropolitana de Goiânia. O religioso teria pago a servidores públicos para que destruíssem arquivos que comprometiam a reputação dele. Olha isso, gente! Vocês estão entendendo, meninas e meninos, o que aconteceu aqui? O padre está sendo acusado de ter pago a polícia para apagar as provas contra ele. Isso é referente à extorsão de 2,9 bilhões de hackers que teriam fotos de supostos casos amorosos do padre e que não seriam revelados. De acordo com a defesa do religioso, essas informações foram descartadas pela justiça. No entanto, seguem em investigação a suspeita de desvido dos recursos das FIPS, ou seja, o desvido de 120 milhões de reais. Associações criadas por ele. 120 milhões de reais. Dinheiro doado por fiéis. O padre nega o uso indevido desse dinheiro. Como que ele pode negar o uso indevido desse dinheiro, gente? Se já é provado que houve compra de dezenas de imóveis, mansões, casas, fazendas, né? Aqui não tem volta atrás. É triste. Eu gostaria de estar aqui falando para vocês que isso tudo foi um mal entendido, que o padre Robson é um cara 100% honesto, né? Essa coisa toda. Mas como que a gente fala isso, né? Vendo todas essas provas. É complicado, tá, gente? O Ministério Público de Goiás aponta que padre Robson realizou ainda transações milionárias no setor imobiliário via a associação Filhos do Pai Eterno nos últimos anos. As propriedades adquiridas serão de parentes de políticos do município. Essas negociações de compras estão sendo analisadas pelo Ministério Público de Goiás para se saber se houve desvio de dinheiro. De acordo com o padre Robson, associações conhecidas como AFIPs foram criadas com nomes similares a partir de 2004 com o intuito de propagar a devoção ao Divino Pai Eterno. O Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público de Goiás informou após apreensões de que as operações da AFIP não são necessariamente criminosas. Porém, há indícios sendo muitas transações e de valores altos. Por isso, precisam ser apuradas para provar se de fato não houve irregularidades. As AFIPs fizeram mais de 1.200 negociações imobiliárias. Gente, 1.200 negociações imobiliárias. É muito dinheiro envolvido. Não é o fato adquirir ou vender um imóvel que torna suspeita, mas chama a atenção os valores altos e a quantidade, informou o Ministério Público. A movimentação das instituições chegam a quase 2 bilhões com a letra B nos últimos 15 anos, o que chamou a atenção de representantes do Vaticano em Goiás. Olha isso. Comparam os valores muito altos com o que é arrecadado na Basílica de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, segundo o secretário de Segurança Pública Rodinei Miranda. Olha o que a defesa disse. Em relação aos pagamentos de servidores públicos para destruírem arquivos, a defesa de Padre Robson negou essas suspeitas. Porém, os documentos do Ministério Público indicam que o religioso efetuou os pagamentos de propinas também com dinheiro da AFIP. A peça da Força-Tarefa mostra que, ao todo, o pároco teria movimentado sozinho quase 2 bilhões com B, utilizando duas filiais da AFIP. Bem, nós temos que aguardar realmente para entender o que aconteceu aqui. visivelmente, uma pessoa que não tem a carreira na lei, trabalho de advocacia, visualmente, qualquer um de nós que lermos essa matéria, nós vamos entender que sim, houve um desvio de dinheiro e que sim, houve movimentações estranhas. Gente, 1.200 transações imobiliárias. Isso quer dizer o quê? Que houve compras de centenas de imóveis, compras, vendas, investimentos. Nós sabemos também que tem vários laranjas nessa história toda. Nós vimos uma empregada doméstica que trabalhava com o padre, que era sócia de uma rádio. Então, são coisas que não têm encabimento. Se você é uma empregada doméstica que ganha um salário baixo, nós sabemos que as empregadas domésticas no Brasil, infelizmente, trabalham muito e ganham pouquíssimo. Um salário de 1.500, 2.000 reais por mês, isso é escravidão. Eu continuo dizendo isso, sempre vou falar, os salários no Brasil são os mais baixos do mundo. É uma vergonha o que o governo e o que os grandes empresários fazem com a população brasileira. Vamos aguardar, gente? Vamos saber o que vai acontecer então com o padre Robson. Quem sabe daqui a dois, três dias eu não volte aqui e fale para vocês. Gente, foi tudo mal entendido. Mas como, né, gente? Esse monte de dinheiro para lá e para cá. Pessoas que têm salários baixos, com grandes patrimônios em seus nomes. É meio complicado isso. Mas deixa aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. e vamos continuar pesquisando. Sempre que sair uma notícia nova, eu prometo para vocês que vou estar trazendo, porque eu acho que é necessário que todos nós possamos ficar sabendo das informações, né? Doe a quem doer, né? Muitas pessoas não gostam, muitas pessoas estão revoltadas com o padre. Eu, na minha opinião, eu só vou realmente dar a minha opinião 100% quando a gente ficar sabendo realmente, com certeza, que houve o vídeozinho de dinheiro. Mas visivelmente, o que a gente vê aí é uma safadeza enorme. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau, tchau.